Música 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 Andava a seirar assim, irmão, que era uma coisa passosa E agora tem-te um cheirinho e até me chamam-te para volta Aconselho-te a seguir-se o papel, quase meço a resistir Eu vou e se estudar é outra feita, todas as xícaras, xícaras, xícaras E se vou e se estudar é outra feita, todas as xícaras, xícaras, xícaras Música